E aí, pessoal, tudo bom? Ultimamente teve uma leva de suspensões de contas no Google Ads, então se você teve sua conta bloqueada, suspensa, fica nesse vídeo porque eu vou te mostrar o que fazer e como resolver isso. Se você não me conhece ainda, meu nome é Ana Arcuri e fica até o final do vídeo porque além de te mostrar como recuperar a conta Google Ads, eu vou te mostrar também no final uma coisa que você não pode fazer de jeito nenhum caso a sua conta Google Ads tenha sido suspensa. Mas antes de começar, aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação, já deixa o like no vídeo porque aqui toda semana eu posto muito conteúdo para te ajudar a vender como afiliado e assim você não perde nenhum vídeo aqui do canal. Então, dado o recado, vamos agora para o conteúdo. Bom, vamos lá. Antes de começar, eu quero te lembrar que no link da minha descrição tem um mini curso para começar com mais conhecimento. Eu tenho recebido muitos feedbacks positivos, a galera já está conseguindo fazer as primeiras vendas aí, então vale bastante a pena. Aqui agora, se sua conta foi bloqueada, chegou lá o e-mail falando que sua conta foi suspensa, você veja primeiro o que gerou a suspensão. Aqui eu não tenho nenhum exemplo de conta suspensa para te mostrar, mas eu vou mostrar aqui alguns prints que você pode identificar o motivo aí da sua suspensão. Então, beleza. Você recebe no seu e-mail já avisando qual foi o motivo da suspensão. Então, no seu e-mail vai estar um exemplo assim, foi suspensa por Burlar Sistemas. Aqui ele já até te fala se você pode contestar e tal. Quando você abrir a sua conta, também vai estar assim uma faixa vermelha falando que sua conta está suspensa. Aqui você pode entrar em contato depois para contestar. Mas aqui eu quero te mostrar que você pode entrar nas suas campanhas e ver quais anúncios estão com o status de reprovado ou uma maneira até mais prática é você vir aqui na sua conta em ferramentas e vem aqui em gerenciador de políticas. Aqui ele vai te dar o que teve de problemas com a política na sua conta. Então, aqui nesse caso está falando aqui o destino que não funciona, tantos anúncios foram reprovados. Nesse caso aqui, eu não consigo mais alterar porque eu já excluí esses anúncios. Então, vai continuar aqui com esse problema. Mas na sua conta aí, se você não tiver excluído essa sua campanha que tiver esse anúncio ou essa extensão reprovada, vai aparecer um recadinho aqui que você pode corrigir. Então, aqui você identifica quais são as coisas que estão te gerando problemas com a política e aí você clica para corrigir isso. Então, aí você pode estar se perguntando como resolver, então, o motivo da suspensão. Geralmente, se o problema for na página de destino do anúncio, você pode resolver isso corrigindo ali, alterando a URL para uma outra URL limpa, né? Que não vai ter o problema aí contra as políticas. Então, por acaso você tenha uma conta no Instagram, você manda para essa conta do Instagram, você tem alguma estrutura própria, joga para a sua estrutura própria, caso o problema tenha sido na estrutura do produtor. Ou, por exemplo, ah, não tenho nada disso. Você pode alterar a URL mudando para a própria página do Google, porque a página do Google é limpa. Então, você faz essa alteração antes de contestar. É importante que você faça isso antes de contestar, porque aí quando você contestar, a equipe lá já vai ver que o problema que foi causado ali não está mais daquele jeito, né? Então, você resolvendo antes já é uma ótima maneira aí de você contestar e possivelmente aí com mais chance de ter a sua conta recuperada. Aí, depois que você resolveu o motivo que levou à suspensão, você pode contestar. Aqui você pode contestar direto no e-mail que você recebeu, né? Você clica aqui em envia uma contestação ou na própria conta aqui. Vai ter uma opção aqui para você entrar em contato. Vai abrir na lateral ali uma explicação e para você fazer um formulário de contestação. E aqui, gente, tem que contestar, mas tem que levar a sério. Tem que responder, preencher todo o formulário, falar com detalhes, junta documentos, junta o print ali da sua conta mostrando que não tem nada de errado com aquela campanha. Claro que vai depender do motivo da suspensão, mas junte documentos, mostre que você realmente é o dono da conta, coloque mais informações porque a equipe que vai avaliar ali a pessoa do Google é melhor que ela tenha o máximo de informações possíveis e se você fizer de qualquer jeito, aí provavelmente a sua conta não vai ser desbloqueada. Então preencha tudo certinho aí porque aí mais chance da sua conta ser recuperada. Aí aqui o quarto passo é você aguardar a resposta do Google. Só aguarda porque geralmente ali depois de alguns dias ele vai te responder se sua conta vai ser recuperada ou se não, ou se eles resolveram deixar suspensa mesmo. Bom, então depois de seguir todo esse passo a passo aí, esse procedimento que eu te falei, podem surgir diversos desfechos, né? Ou a sua conta é recuperada e eles vão te mandar um e-mail avisando que eles reativaram a sua conta. Eu já consegui isso. muitas vezes o motivo da suspensão realmente não tá lá, entende? Às vezes o robô tem alguma coisa que ele pega ali, nem sempre você violou as políticas. Às vezes realmente tem alguma coisa errada ali por ele suspender essa conta. No meu caso, teve uma vez que eu fui suspensa por falta de pagamento, meu cartão de crédito tava todo pago, eu somente juntei lá todos os documentos e no dia seguinte minha conta foi recuperada. então, às vezes é erro do Google. É ele mesmo vai falar assim ah, desculpa pelo erro não sei o quê. Então, pode ser que sua conta seja recuperada. Aí, se por acaso você já contestou e mesmo assim foi rejeitada a sua contestação, você pode contestar novamente mudando a sua argumentação. Se você falou alguma coisa você usa de outra forma ali pra argumentar, você pode juntar mais dados, fornecer mais documentos porque eu já vi casos de pessoas que na primeira não conseguiu recuperar e aí a segunda vez que contestou juntou outros documentos mostrando que você é o dono da conta, junte também os documentos que você paga ali a sua conta certinho que isso é também uma outra forma de você recuperar. Aí agora você pode falar assim tá Ana, mas eu já contestei umas duas, três vezes e todas as vezes eles rejeitam a minha contestação. Aí o que você pode fazer? você já tentou de tudo, argumentou de todas as formas possíveis, juntou todos os documentos que você poderia juntar e mesmo assim nada. Aí o que você vai fazer? Você vai excluir essa conta bloqueada, ali depois de um tempo você cria uma outra conta, pode tentar criar no seu CPF mesmo, mas aí você cria com outro e-mail e também com uma outra forma de pagamento pra que os seus dados não fiquem vinculados. Então muitas vezes as pessoas criam mas aí coloca o mesmo cartão de crédito da conta que foi bloqueada. Aí pode ser que isso cause um novo bloqueio aí na sua conta. Então o que eu recomendo? Faz até com o mesmo CPF, mas você cria um outro e-mail pra fazer essa conta e também coloca uma outra forma de pagamento. Um outro cartão que você nunca tenha usado ou a forma de pagamento por boleto. Por boleto eu recomendo aí até acho que é até mais seguro porque aí não vai ter nada de dados vinculados vai ser até mais fácil aí da sua conta realmente ficar e não ser bloqueada aí logo em seguida. Bom, aí tem um outro desfecho caso você tenha feito já tudo isso que eu te falei aqui no vídeo até agora você já tentou contestar várias vezes você já tentou criar uma outra conta com o seu CPF outro e-mail e outra forma de pagamento e mesmo assim a sua conta foi bloqueada logo em seguida aí provavelmente o seu motivo de suspensão foi um motivo mais grave que o Google tá mais sensível até mesmo no seu CPF então aí nesse caso você tem que criar uma outra conta usando um outro CPF aí você tem que pedir autorização de alguém pra usar o CPF dessa pessoa seja alguém da sua família ou seja algum amigo e aí no caso com a autorização dessa pessoa você cria uma conta com o CPF dela e com os dados dessa pessoa é muito importante isso os dados tem que bater com o CPF e a forma de pagamento também aí você pode falar assim putz mas eu não tenho o cartão de crédito não posso usar o cartão de crédito dessa pessoa bom aí você coloca a forma de pagamento como boleto porque aí não corre o risco de cruzar essas informações e dar incompatibilidade entre os dados e a forma de pagamento por boleto fica mais seguro e até mesmo porque isso de colocar dados com forma de pagamento diferentes pode causar um outro bloqueio por um outro motivo que é aquele motivo dos pagamentos suspeitos ele vai ver que seus dados não batem com a forma de pagamento e aí pode bloquear de novo a sua conta agora por um outro motivo então eu recomendo que você coloque boleto caso você faça esse último procedimento aqui que eu te falei realmente nesses últimos tempos teve um aumento dos bloqueios eu particularmente nunca tive minha conta bloqueada por um motivo de infringimento das políticas eu recomendo que você leia as políticas comece mesmo com conhecimento eu também fiz um curso completo de tráfego pago eu aprendi tudo aí sobre a ferramenta de Google Ads o link tá na minha descrição se você entrar você ainda ganha os meus bônus e agora eu vou te falar também uma coisa que você não pode fazer de jeito nenhum caso você tenha tido a sua conta suspensa no Google Ads bom uma coisa que eu vejo muito a galera errando o que você não pode fazer de jeito nenhum é não seguir esse procedimento que eu te falei tem muita gente que tem a conta bloqueada e logo em seguida a conta ainda tá bloqueada a pessoa não contesta e logo já cria outra conta várias outras contas com os mesmos dados com o mesmo CPF sem nem mesmo contestar isso vai ficar vinculado lá o Google tem esse controle porque senão seria muito fácil né a pessoa tem a conta bloqueada e já vai lá e cria outra aí não serve de nada o bloqueio então se você teve a sua conta bloqueada não saia fazendo outras contas logo em seguida sem fazer tudo isso que eu te falei no vídeo porque você vai criar logo em seguida não vai dar nem meia hora depois a sua conta vai ser bloqueada porque o Google vai identificar aí os seus dados que você já teve a sua conta bloqueada e tá tentando burlar fazendo uma outra conta aí pra desviar dessa suspensão então faça todo esse procedimento que eu te falei aqui no vídeo que eu tenho certeza que vai ser muito melhor pra você e você não vai ter que ficar tendo essa dor de cabeça de toda hora ficar fazendo uma conta nova que essa conta nova é suspensa tá como eu te falei eu recomendo que você leia as políticas tenha mais conhecimento na ferramenta do Google Ads porque realmente se você não seguir as políticas vai ter algum problema com isso bom muito obrigada por assistir até o final espero que esse vídeo tenha te ajudado se ficou alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários ou me chama lá no Instagram arroba anacuri porque lá eu abro a caixinha de dúvidas lá eu posso te ajudar ainda mais aí na sua jornada como afiliado então tamo junto até a próxima beijão e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma